Vou mandar abrir um abraço aí de coração, porque ele é o cara. Ele é o cara e é meu amigo Príncipe. E quem está com o Príncipe, está com o Zico Sendo a ver. Marcos Príncipe, você é meu amigo, você é homem de pé. E é meu deputado de pé. Agora, Príncipe, eu estou revoltado. Essa semana eu assisti na televisão lá em casa, Príncipe. Isso aconteceu com um oficial da polícia militar lá do Rio de Janeiro espancando a esposa dos policiais lá, porque estava cobrando, cobrando, cobrando. O 13º que está, não sei quantos anos, atrasado. O governo do Rio veado, não pagos funcionaram. E elas na porta dos quartelos lá no Rio de Janeiro, viu Príncipe? Na porta dos quartelos, cobrando o que é o direito do policial, o trabalhador, que é o 13º e o salário também que eles estão pagando pela metade lá no Rio de Janeiro. E a gente fica aqui na... Rapaz, eu faço parto da aspa. Aspa é aspa. E eu quero aqui avisar também os nossos policiais. Galera, vamos associar. Associar. Até se você não vai associar, vai pagar R$ 39,00. Porque eu pago a associação, porque a associação aqui é de respeito. Agora, os seus coronéis, os seus oficiais lá do Rio de Janeiro, vocês não estão cobrando os seus direitos, sabe por quê? Porque você já está tudo na conta de vocês, certo? O governador, que você gosta de puxar o saco dele, já depositou na conta de vocês. Agora, os nossos soldados estão sem receber até hoje. Uma praça agora, desliga, 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 desliga.